Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, gravando a sua voz, gravando áudio aqui pelo microfone da Timeline. Bom, seguinte, a partir da versão CC aí, inclusive no curso de Adobe Audition eu mostrei isso, nós temos aqui na nossa linha do tempo, nas nossas camadas de áudio, nós temos aqui o microfone. Ele permite que você possa gravar a sua voz aqui dentro. Ok? Então, olha só, para isso você precisa ter o microfone habilitado, ativado no seu computador. Então, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Eu estou gravando com o microfone profissional, que é o microfone Blue Yeti, Blue da Yeti, microfone profissional de som, mas você não precisa. Você pode estar usando aí tranquilamente o microfone, esses microfones que tem o fone de ouvido junto, né? Assim, ó. Certo? Basta que você conecte, então, aí no seu PC, computador. O microfone é o cabinho rosa e o fone de ouvido é o verdinho. Basta que você conecte certinho. Ou se for no caso do computador, aí tem que ver onde é que é a entrada, né? Os novos, eles usam uma porta USB. Então, onde tem os dois juntos, você não precisa se preocupar. Ok? Então, olha só. Com o microfone habilitado, eu vou entrar aqui, ó. Voice Over Record. Até vou clicar mais para cá, para gravar daqui em diante, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Voice Over Record. Muito bem. Olá. Você consegue ver isso? Ele está dando um retorno. Por isso esse eco, tá? Deixa eu parar. Aí ele gravou. Bom, o que eu preciso fazer aqui? Ou eu baixo o volume aqui do som, para que eu não consiga ouvir. E esse som que sai do computador e entra de novo no microfone. Ou você usa um fone de ouvido, para você poder ouvir e já gravar. Agora sim, ó. Deixa eu clicar aqui. Então, eu vou clicar no Record aqui. Muito bem, senhoras e senhores. Nós estamos aqui, então, gravando. Onde a gente consegue ver? Aqui no VU de gravação. Aqui está o Record. Recording. Então, eu estou gravando a minha voz, habilitando o microfone que eu coloquei aqui no computador. Com isso, então, eu vou ter um som gravado a partir do Adobe Premiere. Não preciso mais usar um programa externo para fazer essa gravação. Agora, eu vou clicar aqui novamente, ó. E ok. Ele já realizou a gravação. E aqui está o arquivo gravado. Olha só. Eu preciso aumentar o volume agora, né? Que eu tirei o som. Senhores, nós estamos aqui, então, gravando. Onde a gente consegue ver? Aqui no VU de gravação. Aqui está o Record. Recording. Então, eu estou gravando a minha voz, habilitando o microfone que eu coloquei aqui no computador. Certinho? Então, olha que barbada. Claro que a qualidade desse som influencia bastante com o microfone que você tem, com o hardware, com o dispositivo de entrada que você tem aqui embaixo. Você pode vir aqui embaixo, botar um direito no microfone aqui, ó. Record devices. Propriedade de gravação. E aqui, então, aparece aqui o microfone. Yet estéreo, que é o que eu estou usando. Mas você pode habilitar aqui, por exemplo, o Realtec. Se eu habilitar o Realtec, ele vai gravar pelo próprio microfone do notebook que eu estou usando agora, do laptop. Mas eu estou usando o microfone, então, você tem que cuidar também essa parte de configuração de entrada. Se não estiver aparecendo no seu. Mas é muito simples. Você vem aqui, botão direito. Recording devices. E você procura o que está habilitado aqui. Mas, geralmente, quando você coloca, quando você pluga o seu microfone, ele já dá uma mensagem de entrada. Você habilita ele. Mas, se não, você vem por aqui e dá um set as default. Posso pegar tipo set as default. Agora, o microfone de entrada é o áudio do próprio microfone do próprio notebook do meu computador aqui. Mas, não. Eu quero microfones Yet estéreo, set as default. Pronto. Agora está habilitado o microfone que eu quero trabalhar. Aí, a partir disso, depois você faz a gravação aqui. Para você ver que é muito simples. Você clica aqui, você posiciona primeiramente na timeline aqui em um ponto. Você clica e ele está começando a gravar. Em qualquer uma dessas camadas aqui, você consegue fazer a gravação. Ok? Ó. Na camada áudio 1, áudio 2 ou áudio 3, que nesse momento elas estão ativadas, você consegue gravar. Mas, também, nada impede que você gravar e depois você trocar de camada, né? Só você arrastar, você consegue trocar aquele áudio de camada. Veja que é muito simples. Claro que tem todas as questões dos efeitos de áudio que eu vou mostrar para você ainda. Mas, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.